Dois jovens, um adolescente e uma maior de idade, praticaram furto em uma residência hoje no bairro Aeroporto. Hoje pela manhã. Só que os policiais militares, quando chegaram no local, os criminosos já tinham se abadido. Só que o pessoal da vizinhança falou o seguinte, ó, o pessoal tá numa caminhonete branca que teria entrado na casa. Os policiais da Rotam, do 5º Batalhão, faziam patrulhamento lá na região do conjunto Cafezal, quando abordaram o veículo. Dentro do carro, só os dois criminosos. Os objetos ainda não estavam mais lá. O que a equipe fez? Começou a conversar com os dois bandidos e logo eles se declinaram. Realmente, participaram do furto e entregaram onde estariam os objetos furtados. Os objetos foram furtados de uma residência localizada na região leste de Londrina e foram apreendidos por policiais da Rotam, no conjunto Cafezal. Dois jovens foram detidos, um adolescente e também o Lucas Tavares Rezende, 23 anos de idade. O Lucas, você tem envolvimento nesses furtos aí, cara? Você tá booleando ali a caminhonete no momento da abordagem? O Arruda, o Lucas não quer muito conversa não e o adolescente tá tentando assumir toda a responsabilidade do crime, né? Isso, em data de hoje, aí na parte da manhã, eles realizaram um furto ali próximo ao HU. E uma testemunha viu ele se evadindo do local com a televisão e com a caminhonete Blazer Branca. Diante dos fatos, a gente começou a fazer um patrulhamento próximo ali, no Cafezal ali. A gente já tinha conhecimento de alguns elementos que estariam fazendo furto nas regiões aí. Deslocamos pra lá, próximo ao batalhão ali, deparamos com a Blazer aí. E realizamos a abordagem dos mesmos. E na abordagem aí, elemento conhecido aí nosso aí pelos furtos na região, indagados mesmo aí, eles confessaram que tinha realizado o furto. E de que a televisão estava esfriando em algum Mocó ali próximo ao Cafezal. Ele nos levou até esse Mocó e lá conseguimos recuperar a televisão aí. E essa maquita aí, essa maquita não foi do furto realizado hoje. Mas é bom frisar e filmar ela bem aí. Pode ser de alguém que reconheça aí de outros furtos que tenha havido acontecido aí. O adolescente está tentando assumir a bronca, tudo pra ele mesmo. É, como sempre, né? Os adolescentes querem puxar a bronca aí. Mas essas camisas que vocês filmaram aí, estão vendo aí. A testemunha disse que eles estavam com duas camisetas cinzas, uma mais escura, outra mais clara. E no decorrer eles tiraram pra tentar enganar aí, tentar ludibriar a equipe aí. Mas é, tiraram a camisa e deixaram o flagrante dentro do carro. Aí foi fácil o reconhecimento e a recuperação da televisão. Esse Lucas Tavares Rezende, o adolescente já tem antecedentes? É, o adolescente aí já foi preso aí em outras oportunidades aí, pelo ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. O furto também, reincidente. O Lucas aí eu não conheço, não tenho conhecimento dele. Diz ele que tem uma passagem aí pela guarda municipal, diz que foi preso aí. Questão de venda de CD pirata aí no comércio aí. Mas é só isso mesmo. No caso de hoje deve ficar os dois, então. Isso, é. O adolescente quer puxar pra ele a bronca aí, mas fica a cargo do delegado aí de plantão. Entender se foi os dois ou se foi só o adolescente mesmo que praticou o furto. Aí, ó, o cidadão ali foi preso. Lucas, autuado em flagrante. Com relação ao adolescente também, né, FK.